Olá pessoal resolvi fazer o almoço aqui hoje aqui tem um churrasquinho também vou mostrar para vocês aí tô filmando em aqui tá farofa aqui tá o arroz também é o feijão aqui farofa aqui para acompanhar um churrasquinho que eu vou assar ali daqui a pouquinho feijão não combina com churrasco não mas não fechamos ainda bem não pode faltar né que esse é o almoço completo aqui tá o bolinho aqui tá o brigadeiro também tá uma torta aqui para cumprimentar também o pessoal aqui almoçar aqui e a gente vai fazer um churrasco aqui para comparar bem aqui para o meu filho aqui e aí e aí e aí e aí eu espero que vocês gostem se inscrevam no canal deixa o like para nós aí eu agradeço muito tá pessoal como eu não sei para vocês que ia ter o almoço e o aniversário meu filho aqui é bom essas coisas assim aí vai ter aqui a minha minha greta aqui também e vai ter um churrasquinho e vou mostrar para vocês agora mesmo é que tal o dia do almoço aqui e aqui tá carlinho aqui a gente vai passar daqui a pouquinho só que tá caro viu essa carne tá asinha 2 kg e 2 kg e meio de asinha e na faixa de 3 kg de linguiça também e a carne é 2 kg e meio tá temperada já tá no jeito só jogar na churrasqueira ali só que eu acho é na ar e aí o aço é nela que é mais rápido e não surge tanto na tanta fumaça rapidinho aqui tá um covo também para acompanhar também é ontem a festa lá eu queria ir lá mas só que é um pouquinho longe né deu para ir lá não é eu tenho que pegar um outro lá na avenida costena aí pega um outro aí dá para ir é tranquilo lá é muito divertido dá para passear lá é leva a rígula também rígula vai não vai aí leva aí para divertir um lugar tem brinquedo lá também né lá tem bastante é muito bom eu já fiz algum dia ali eu vou pegar um outro avião ah é tem que passear mesmo né passeado lá que é só parado em casa é muito ruim é essa epidemia aí foi muito ruim também parado foi foi aí lá você diverte-se é bom demais eu tenho um caro de piso lá também que você não pode pegar aqui esse piso tem mais aqui ó se quiser pegar aqui tá bom então tá bom churrasquinho é bom a carne tá cara né tá nossa senhora e aí pessoal a gente tá achando aquela a nossa aqui em família aqui todo mundo bom demais hein tá da hora viu é costume mais tem uma ali que tá comendo a mão e tal Carol é a nossa a é oi é oi 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 Tchau.